...de não fazerem coisas estúpidas, tá ligado? Sim. Brincadeira, quando chegar... Daqui a uns minutos, 10 horas da noite. Não, 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 quando chegar... A 10 milhões, vamos fazer alguma coisa est... Estrólica. Eu sei que ele clica no Y. Marcelo? Marcelo? Eu vi, eu tô vendo uma live, ele clica no Y. Marcelo. 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 Marcelo perde tudo e vai manjar o Y. Eu vi isso. Eu não vi o Y. Eu não vi o Y. Alguém já viu esse salto. Tchau, tchau.